Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip e hoje é dia de sexta fora. Nossa convidada é Vânia Max, então a gente vai direitinho para esse bate-papo muito legal. Alô, meu diretor Fred Dib, aperta o HD aí, meu bom, roda Vânia Max aqui no Galeria Clip e sexta fora. Legal, sexta fora bacana, com uma convidada muito legal, Vânia Max. Tudo bem, Vânia? Tudo bem, Lincoln. Prazer ter você aqui, hein? Ah, igualmente. Você é muito famosa, hein? É? Não, eu já vi você em outros vídeos de outros trabalhos, né? Sim, sim. Renascer Praise e tal. A gente vai falar sobre isso. Mas eu queria começar lá no início. Eu queria começar a falar sobre aquelas influências que eu gosto muito lá de São Paulo. Sim. Que a galera do Pedra Viva, e você fez parte também da Banda Bunny, tinha uma movimentação black music, assim, muito legal, assim. É verdade. De origem, assim, de essência, assim, lá em São Paulo, que traz uma musicalidade, uma influência de musicalidade muito bacana para os dias de hoje. A gente fala de Pregadolu, a gente fala de Tales, a gente fala de Templo Soul. Toda essa galera tem, assim, uma influência de uma coisa lá de trás, né? Com certeza, com certeza. Como é que foi participar disso tudo? Quais influências que você traz desse momento inicial da tua carreira, do envolvimento com essa galera do gospel black em São Paulo, assim? Olha, foi um tempo muito importante nas nossas vidas, né? A gente como banda, a gente fez parte também da igreja também, Pedra Viva, né? A banda Bunny. A princípio era só o grupo mesmo, né? Era a banda. Depois, se tornou um coral, o coral Bunny. Revival Bunny Choir. Legal, legal. E, assim, foi bom a gente crescendo naquele ambiente onde a música, os arranjos, né? Eram tudo muito bem pensado. E, claro, a gente tinha uma influência muito grande da música black americana, né? Então, assim, o Pedra Viva era o ponte. Era o ponte do black ali, né? E a Renascer era o ponte do rock. Sim, sim. E foi benção, porque, assim, na época, meu namorado, hoje meu marido, Ronaldo Gomes, ele já fazia parte, ele já fazia parte do louvor, já produzia, até o Pedra Viva chegou a gravar, né? Um CD, o CD Gratidão, onde todas as bandas da igreja fizeram parte. Então, assim, foi benção, acrescentou muito e até mesmo de voz, de harmonia. E impostação, né? Então, acho que foi um tempo muito legal e a gente sempre gostou disso, né? Então, a gente fazia isso com muito prazer. E é um tempo que eu, assim, tenho... Saudades. Trago muitas saudades, assim. E me acrescentou muito. Aprendi muito com a Jerusa, né? Com o Gesiel. Até hoje, nós temos, assim, uma amizade muito grande, né? E foi benção participar desse tempo. Legal. Me fala um pouco, assim, da chegada, assim, nessa onda que a gente conversou, que você falou, da Renascer, né? Porque aí já é uma outra musicalidade. Sim, com certeza. Inclusive, diferente do modelo de adoração mais tradicional do Brasil. Uma vez eu conversando com eles, eu colocava, fazia essa colocação. Porque a adoração no Brasil, ela tem uma influência pop rock. Sim. Branca, né? Sim, sim. Da musicalidade americana. Renascer Prezi tem uma coisa mais celebrativa. Sim. Tem uma coisa que me assemelha mais Ron Quianoli, que é diferente lá nos Estados Unidos, né? Queria que você falasse isso. Quando você fala de saudade, eu fico imaginando, né? Uma menina black, feríssima, assim. Aí já, como é que você se adaptar musicalmente? Mas como é que foi? Para você, é claro que tem uma visão diferente, né? Renascer tem uma visão apostólica. A bela branca de tudo, né? De envolvimento, congregacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são as diferenças? Como é que foi a sua adaptação? Como é que foi a sua chegada no ministério tão grandioso que é a Renascer Prezi? Verdade. Então, nós recebemos o convite pelo Ney Gomes, né? Hoje ele não faz parte, né? Ney é o Ney, é o Tecladista, né? Lembra do Ney, é o Tecladista. Hoje ele está lá nos Estados Unidos, está lá na igreja, lá nos Estados Unidos, né? Ele nos fez o convite e foi o tempo de Deus na nossa vida mesmo, de nós irmos para Renascer. E nós fomos com a banda toda, né? Então, assim, a gente gostava de black, né? E ali o rock e, ao mesmo tempo, o louvor. Você vê como é que eu estou ligada. Eu me lembro dessas chegadas aí, desde o tempo do Silveira. Isso. O Silveira chegando na Renascer. O Silveira, ele cantou na banda Bunny. Ah, estou ligado, estou ligado. O Silveira, o Paulo, cantou na banda Bunny também. Aí chegando aquela galera com aquela influência de uma musicalidade diferente, né? Diferente. Mas, assim, algo que eu acho muito bacana, porque na Renascer tem espaço para tudo. A Bustacona sempre falou, todos os ritmos pertencem a Deus. Todos os ritmos. E aqui nós vamos fazer todos os ritmos. E a Bustacona, ela sempre gostou muito da música black e tal. Privilegiava os vocalistas e os solistas sempre blacks. E quando nós fomos para lá, nós fomos para tocar no culto dela. Legal. Entendeu? Então, assim, foi um tempo novo também, porque estavam surgindo os corais também na época. Então, assim, ali com a influência também da banda Bunny e tudo. Foram surgindo mais grupos também. E eu acho que foi muito bom para a igreja, porque tinha um grupo seleto, né? E onde você poderia ouvir a música black, você poderia ver o reggae, você poderia ver o axé, né? Você poderia ver o rock. E eu acho muito importante, porque nessa época existia muito assim, olha, eu sou da tribo tal, da tribo tal, da tribo tal, entendeu? E ali, né? Foi uma união, né? Foi uma união de todos, né? Então, eu achei muito bacana e sou feliz, porque eu faço parte desse mover e estamos lá até hoje, né? Não mais com a banda Bunny, porque acho que existe um tempo para tudo, né? Então, a gente vai evoluindo. E, mas assim, foi bênção de Deus e feliz, porque o Sonny escolheu para a gente poder fazer parte de todas essas fases. Legal. Me fala de uma coisa, assim, Renan Ser Prez, assim, lance de backing, tem uma tradição de grandes solistas que depois vieram para a carreira só, né? Soraya Moraes. É verdade. Tem uns negócios assim, né? É verdade. Soraya Moraes linda, querida. Como é que é a mudança de ser backing para ir para a liderança, para frente, para ser um front vocal, assim, uma pessoa que... Porque tem muitas meninas, pessoas que cantam, que acham que é a mesma coisa, assim. Ai, não é. E o nível de responsabilidade, eu creio que seja muito maior. É bem grande. De ministrar, de conduzir pessoas. Com certeza. Eu queria que você falasse disso também, porque também eu sinto que, às vezes, a pessoa é backing e fica assim, ah, eu queria estar lá na frente, ah, eu queria estar lá na frente. Eu queria estar lá na frente e como é o tempo de Deus nisso e como é essa mudança, assim? Olha, algo que nós temos aprendido muito com a Bispa Sônia, eu falo da Bispa Sônia porque ela está na minha vida, ela é minha bispa, é minha pastora, né? Eu faço parte ainda do Renas Ser Presa e vou continuar fazendo, mesmo com o meu trabalho solo. Mas, assim, a Bispa Sônia nos ajudou muito em tudo que você possa imaginar dentro do artístico, como ministro, as ministrações. Eu lembro que quando eu cheguei, cheguei tímida, né? Eu só cantava ali, mas para poder falar, assim, era super tímida. E ela me deu uma música ali e ela falou assim, olha, Vânia, você vai ter que cantar. E eu comecei a cantar, ela falou, mas não é desse jeito, minha filha, você vai cantar para milhões de pessoas, vamos lá. E, sabe, ali ensinando a gente, não, você tem que fazer... E tudo que ela fala, gente, dá certo, viu? E, assim, a gente começou a fazer cursos também, né? Porque eu acho muito importante a gente estudar, a gente estudar a palavra, né? Porque não é simplesmente você ter a voz bonita, mas você precisa de viver a sua verdade, né? Você precisa de viver as experiências, porque nós fomos chamados para um propósito aqui nessa terra, né? E as pessoas precisam de enxergar em você Jesus e você precisa de ser realmente o vaso, né? Você precisa de ser realmente aquele canal de bênção, mas só que não adianta eu chegar ali na frente sem ter tido uma experiência, né? Sem estudar, que é muito importante você estudar. Então, assim, existe o tempo onde Deus prepara a gente, né? Onde você vai vivendo, assim... Nós estávamos falando sobre o trabalho do CD Ressurreição. O CD Ressurreição é um CD temático. Eu falo que é a minha autobiografia. Então, foram experiências. Cada música que eu canto são experiências, foram orações, né? Porque, olha, o Senhor me curou, eu não poderia engravidar, o Senhor me deu dois filhos. Eu quase faleci na minha segunda gravidez, por isso o nome Ressurreição, do CD. Então, eu acho, assim, que este é o tempo de eu viver tudo isso que eu estou vivendo. Antes, no meu primeiro CD, eu achava, não, já estou preparada e tal. Então, assim, existe um tempo para tudo. E a gente precisa de estar aberto para o novo de Deus, né? E você saber para que caminho que você está indo, porque não é oba-oba, ou só fama, ou dinheiro, não. Mas é verdade, é a gente conquistar para o reino. Acho que quando a gente tem esse coração para a gente conquistar para o reino, e você se abre para você viver tudo novo, ser transformado pelo Espírito, para você viver o que existe através do Espírito de Deus, eu acho que as coisas vão caminhando e você vai ter frutos. O importante é você ter frutos. Não adianta cantar, né? A gente precisa de dar frutos, né? A gente vai para o intervalinho rapidinho, mas eu volto já com mais Mânia Marques. Segura que eu já volto. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim